olá sejam bem vindos a mais um vídeo do canal ea juliette dançou horrores ao lado de anita e amigos em lancha a cantora não parava de dançar e ralas o aproveitou bastante o momento ela riu muito ao lado da amiga que fique de olho por aqui que logo logo tem mais novidade deixa aqui o seu comentário deixe o seu like se inscreva no canal e ative o sino das notificações um grande abraço e até a próxima se deus quiser a palestra a palestra não bateu não, eles estão invertendo, olha pilastra a palestra